Esse vídeo aqui é mais ou menos pra falar algumas coisas meio aleatórias, bem aleatórias mesmo. Esse quarto onde eu estou, que é um quarto de hotel, ele é vinculado com a escola, que é a IELS. As minhas aulas vão começar dia 2, porque amanhã, dia 1º, é feriado, então não vai ter aula porque é feriado. Então eu vou começar no dia 2. Nesse quarto de hotel, tudo se paga. E aqui a gente tem que... Que você pode sim usar o controle remoto do ar-condicionado e da TV, mas você tem que pagar 15 dólares e devolvê-los no final da sua estadia. 15 dólares, 15 euros. Tem também secadores, que você paga 20 dólares. Você tá em página ouvia no dia que você foi embora. Tem... Tem cofre, 15 dólares por semana e um depósito de 10... Euro, gente, tipo, toda vez que eu falo dólares é euro, tá? Um depósito de 10 euros, que você tem que fazer e depois eles te devolvem. Se você perder a chave do seu quarto, na verdade é um quartão, porque isso aqui é um motel, 10 dólares. Ele diz que o café da manhã... Não, a cozinha está aberta de 10 da manhã até 10 da noite. E aí o que acontece? Você pode comprar suas coisas, deixar lá com seu nome na cozinha e cozinhar. Mas eu tô pensando no que eu vou fazer. Tem o breakfast. Tem o café, que é de 7 da manhã a 10 da manhã. Mas ele não dá preço, então eu acho que não se paga. Não tenho certeza. Não pode fumar. Se você for pego fumando, paga 50 euros. O serviço de Wi-Fi só é livre lá embaixo, na recepção, nos quartos você tem que pagar. E a lavanderia também, R$3,50 pra você poder lavar e mais R$3,50 pra poder secar sua roupinha. 24 horas de internet, 4 euros. 7 dias de internet, 15 euros. 30 dias de internet, 45 euros. Então o que fiz eu, fui ali embaixo na lojinha, comprei um chip por 30 euros e vou usar 10 gigas por um mês. Ah, é isso. Então eu não tô estudando ainda, porque as minhas aulas começam dia 2 e aí eu ainda não posso falar nada pra vocês. Por que que eu tô fazendo outro intercâmbio e por que que eu vim pra Malta? Outro intercâmbio porque, na verdade, foi uma desculpa, já que eu queria viajar nas minhas férias. Eu pensei, por que não vou fazer mais um intercambinho, aprender mais um pouco de inglês, porque a gente nunca sabe tudo. Então, eu vim. Sotaque daqui é muito feio. Tem umas pessoas que falam mais razoavelmente, mas o sotaque é muito esquisito, muito feio. Às vezes eu não entendo, eu chuto que eu entendi que o sotaque é triste. No sentido de hoje, quando o restaurante fosse a table for three, aí o cara, table, table for three. O cara do McDonald's ontem era 70, como é que era a palavra que ele tá falando? Number 75, sei lá, era assim. Os sotaques são muito esquisitos. Mas é aquela história, né? Eles falam malteis e o inglês é língua que eles se comunicam com todos. Mas quem é da ilha, né? Fala malteis, não tem jeito. Mas a gente escuta todas as línguas aqui também. Tem muito italiano. É uma ilha muito turística. Eu escolhi Malta porque foi aquele lance. No começo tinha um certo preconceito, porque... Ficou marcado na xuxinha. Tinha um certo preconceito porque eu não queria um inglês escroto, um sotaque escroto. Mas aí eu pensei, poxa, nada a ver, né? É preconceito, eu já aprendi inglês em Toronto. E agora eu vou mais pra passar férias, aproveitar e estudar um pouquinho, não tem problema. O inglês é meio escroto. Enfim, mas o inglês é muito escroto. Eu, pessoalmente, não faria meu primeiro intercâmbio aqui. Quem quer aprender inglês, na minha humilde opinião, deveria ir pra um país com inglês de responsabilidade. Não é mesmo? Não pra uma ilha que se fala inglês. Eu não tenho muita coisa pra falar hoje, não tem nada muito interessante. Tá bom?